Chegou, sobe geral da mansão dos planar Você faz uma condição sem dúvida E a gente só não faz a espalha Esse é o primeiro quadril Esse é o primeiro quadril Não é o primeiro quadril Obrigado, Gilson Vira o som Bota a perna Isso Aqui, ó De novo De novo Boa Um abraço, Gilson Por gentileza Para a área de aquecimento Joab Gomes E Lucão Vieira Aí, ó Aí, ó Vamos, vamos Entra, entra, entra Vai A perna dele é perto de você Bota a perna dele, Gilson É aí mesmo, leva Vai, leva, leva Leva, leva Bora, força Putra, pega, leva Não é caso Não é caso Não é caso crouch Pela koho Aplausos